ZK tá 23 DJ Rubio tá hoje DJ Rubio tá aí ZK tá 23 ZK tá 23 ZK tá 23 ZK tá 23 Chorei Parecia difícil eu poder chegar Cheguei E nessa luta que eu tava foi compensada E tinha um tempo pra cá que foi melhorando Várias pedradas fui canetando Levantei o dinheiro fui investindo No meu progresso E pra minha coroa prometi o sucesso Triste mas as orações me deixou mais forte E me levantei Prata, diamante, dinheiro, ouro e carro Em outras condições mas continuo favelado Só que o jogo virou quem pisou quer vir atrás Já judei e alcancei o meu sonho Na quebra folga de 30 Pra quem não tinha nada Hoje explodiu na mídia Só quero fortalecer a família E esquecer quem me esqueceu Vai mudar Vai mudar Vai mudar ZK tá 23 ZK tá 23 ZK tá 23 Chorei Chorei Parecia difícil eu poder chegar Cheguei E nessa luta que eu tava foi compensada E tinha um tempo pra cá que foi melhorando Várias pedradas fui canetando Levantei o dinheiro fui investindo No meu progresso E pra minha coroa prometi o sucesso Triste mas as orações me deixou mais forte E me levantei Prata, diamante, dinheiro, ouro e carro Em outras condições mas continuo favelado Só que o jogo virou quem pisou quer vir atrás Já ajudei E alcancei o meu sonho Na quebra folga de 30 Pra quem não tinha nada Hoje explodiu na mídia Só quero fortalecer a família E esquecer quem me esqueceu Vai mudar Vai mudar DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas ZK tá 23 ZK tá 23 ZK tá 23 ZK tá 23 ZK tá 24 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 ZK tá 24